Vamos dançar Eu adoro o GQG Eu vou dizer que o GQG É uma bomba explodir Pois eu adoro o GQG É porque eu posso namorar Com o GQG Como eu bem posso dançar Sem ninguém bloquear Vamos dançar Começa assim Vamos dançar Sim, é o fim Pois eu adoro o GQG É porque eu quero namorar Com o GQG Como eu bem posso dançar Sem ninguém bloquear Vamos dançar Começa assim Vamos dançar Sim, é o fim Pois eu adoro o GQG 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 GQG